A sigla VIP ou VIP em português remete a exclusividade, mas e quando essa sigla se afasta um pouco do seu real significado? É isso que vamos ver no perfume de Eudora logo após a vinheta. Aguarde! Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube e me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747. Lá está rolando promoção Enamorados Perfumados, onde você pode ganhar até dois perfumes da Lab 8 Fragrance. Participe, é de graça. Quando ouvimos ou falamos a palavra VIP, geralmente é para definir algo com exclusividade. Bom, na perfumaria VIP geralmente é algum flunker de um perfume tradicional que tem um Q a mais em algum sentido. Na linha Club Six da Eudora, o tradicional já é um excelente perfume. Aí me lançam o Club Six VIP. O que a gente espera? Seja um excelente ao quadrado. Bom, vamos chegar lá. Esse é o Club Six VIP. Perfume, aqui é o frasco de 50ml, porque vem num kit agora do Dia dos Namorados. E ele é um perfume interessante. Por quê? Primeiro, no site Fragrantica só vem definida três notas. É o amadeirado, o couro e a pimenta. Só. Na própria Eudora também não tem muita coisa falando dele. E o que que eu pude sentir do perfume? Primeiro, tem o DNA da linha Club Six. Não dá pra negar. Tem um cardamomo na saída que é diferente. É um pouco cremoso, se eu posso citar desse jeito. Eu vou sentir novamente. É. Tem esse cardamomo na saída. Tem uma pimenta que não é uma pimenta quente. É uma pimenta que ela esfria. Ela gela. Ela gela. Quase como uma menta. E depois puxa realmente ali pro fundo de couro, pro fundo amadeirado. As madeiras não são descritas aqui. Quais são? Mas dá pra ver que tem alguma coisa ali de cedro, alguma madeira mais escura, mais pesada. E tem uma nota aqui que é muito interessante, que também não está descrita. Eu sinto o tabaco. Mas o tabaco, diferente. O tabaco, eu não sei se vocês conhecem ou já sentiram, é um tipo de charuto que é feito com o tabaco, as folhas enroladas e umedecidas com conhaque. É justamente esse cheiro de tabaco com conhaque que eu sinto presente aqui. E é muito interessante. Às vezes dá uma nuança até de cravo da Índia. Muda um pouco. É um perfume bom? É um perfume muito bom. É um perfume gostoso. Mas faltou o X Factor nele. Faltou aquele que a mais que a palavra VIP prometeu. Principalmente no que tange a performance. Ele não perfumou muito bem na minha pele. Aí na casa de 5 horas, 5 horas e uma forçação de barra. Querendo chegar a 6. Mas muito suave, muito sutil. Tendo que colocar o nariz lá quase no osso. Mas é um perfume agradável. Não é um perfume ruim. Eu vejo esse perfume assim. Como um perfume para final de tarde, quando nós pudermos sair de novo. Conversar com os amigos, um happy hour. Nada e muito baladeiro. Apesar que, quando você borrifa, ele te dá uma falsa sensação que vai ser baladeiro. Mas eu não vejo ele dessa forma. Bom, resumindo. É um bom perfume. Mas o VIP está aqui só para ilustrar. Não achei que ele seja tão VIP assim. Ainda acho o tradicional melhor que ele. Mas é um bom perfume. E essa foi a nossa resenha de hoje. Trazendo o Clube 6 VIP, da Eudora. A Eudora, para quem não sabe, é um dos braços aí da nossa querida Boticário. E que anda entregando excelentes perfumes. Tem me surpreendido sempre. Essa surpresa aqui não foi assim tão boa. Mas também está longe de ser uma surpresa ruim. É um perfume gostoso, que eu vou usar bastante. Assim que eu tenho que esfriar mais um pouquinho, que eu puder sair de casa. Mas que ficou faltando aquele quê? Ficou devendo dessa vez. Mas é bem sutil. E é só a minha opinião. Ah, esqueci de falar da projeção. Ele projeta aí mais ou menos 20 minutos, meia hora. Também não passou disso na minha pele. Mas é uma projeção bem mediana. Não é uma coisa intensa e que vai tomar totalmente o ambiente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. E lembre-se. Cuide-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.